Fala galera, aqui é o Ana Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes da gente dar continuidade nesse vídeo, um lembrete muito, mas muito importante Este canal e este vídeo são conteúdos de entretenimento Não repita isso, não faça isso de jeito nenhum sobre o consentimento das pessoas, ok? Esse aqui é um vídeo de entretenimento que está explodindo muito lá na gringa E eu simplesmente decidi fazer aqui no meu canal Fala galera, aqui é o Ana Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou fazer uma loucura que está explodindo muito lá na gringa E está começando a vir aos poucos para o Brasil Hoje, simplesmente, eu vou fazer uma loucura Lembrando, vídeo de entretenimento Hoje eu vou pegar a bike do meu pai, escondida, e vou gravar um baita de um bike vlog pra você Lembrando, não repita isso de forma nenhuma, pois aqui é um vídeo de entretenimento Para gerar entretenimento pra vocês Além de eu pegar a bike do meu pai, escondida Eu vou gravar um baita de um bike vlog pra vocês E além disso, eu vou lá no meu voo, vou fazer questão de já pegar a minha Airsoft Caso você não saiba, alguns dias atrás eu acabei postando simplesmente este vídeo aí Que foi eu indo lá no meu voo, gravando pra vocês tudo Um daily vlog muito, mas muito top Personalizando a minha Airsoft M4A1 Já que a pintura dela estava extremamente horrível Estava muito, mas muito gasta Pelo grande uso que nós usamos ela Nas lendas, né, no lendas urbanas Dentre outros vídeos Fui lá, acabei fazendo uma personalização Muito, mas muito top Pintando ela novamente de preto E hoje nós iremos ver lá o resultado de como ficou E gravar um bike vlog pra vocês Por isso, eu peço pra se inscrever no canal Garantir seu like Me seguir no Instagram Arroba da Vlogs Torne-se um membro Pois isso irá me ajudar muito Todo dinheiro convertido que seja membro Será reinvestido em quadros aqui no canal, galera Então bora que bora Mas antes, checklist aqui Esta bike preta é simplesmente a minha bike, né Minha bike pessoal Essa daqui é o meu bebezinho, né Que é o Fúria da Noite Muito, mas muito top Só apaixonado, galera Por essa bike preta Mas nós temos aqui uma bike totalmente diferenciada Que é a bike roxa Que essa sim é a bike do meu pai, galera Ela tá aqui, ó Muito, mas muito top Faz bastante tempo que ele não usa E hoje nós iremos Dar um rolezinho com ela E ir lá no meu voo E acabar gravando um bike vlog pra vocês Então bora que bora Tirar ela daqui E acabar gravando o bike vlog pra vocês Já já eu tô de volta Já na rua Vambora, galera Vambora Vamos aqui com a bike já E é isso Vambora Vambora, galera Se inscreva no canal Garanta o seu like E é isso Vambora, fio Me atrasou ali Me atrasou ali Passar aqui, ó Passou, levou Tamo no meio Tamo no meio aqui, ó Acabou Vambora Vambora Já já tamo chegando, galera Vambora 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 Vim mais pra Acabar pegando mais Meu fuzil Por isso que eu já trouxe até mesmo A mochila Pra colocar ele aqui dentro E acabar transportando Sem ninguém ver Espero que ele tem no meio aqui Espero que ele tenha ficado da hora, galera Fiz uma pintura mais caprichada Tô bastante cansado Nossa Nossa, eu sou sedentário Meu Deus do céu Ai, galera Vim com a mochila Pra conseguir pegar ele Vim aqui bem rapidinho Só pra pegar o fuzil mesmo Por isso que eu vim com a mochila Pra colocar ele aqui dentro E ninguém da rua ver Oi, vô Vim pegar minha arma Vim rapidinho Só pra pegar ela mesmo Vou pegar ela Já vou zarpar, já Vai zarpar? Já vou, já Tudo bem com o senhor? Ah, a senhora colocou Ah, olha A senhora tá esperta A senhora é esperta Ó Que que tem Ficou perfeita, vô Ó Ficou bom Ficou tudo pretinho Do jeito que eu queria Arrumei tudo Ela Ficou bom Tô trabalhando com arma? Tô Tô trabalhando o tráfico, vó Galera, do jeito que ficou, ó Ficou boa Pintei Meu vó acabou colocando ali Ela já secou tudo certinho Vou colocar ela aqui dentro da mochila Tô indo, vó, já A beleza aí sube Eu aceito Um suquinho eu aceito, por favor Aí galera, do jeito que ficou Ficou muito, mas muito Bonita Não, eu vou fechar Peguei ela bem rapidinho mesmo Só pra gravar ou vir Aí galera, do jeito que ficou Ficou lisa demais, ó Ficou muito, mas muito bom Bem melhor do que antes, né Que aqui tava tudo Mas tudo Bem, mas bem errado Aí ficou assim, ó Agora eu vou tomar um suquinho aqui E já já tô zerpando, galera Depois eu tenho que chegar rapidíssimo em casa E bora que bora Esse dele vlog vai ser bem, mas bem Paguio e louco mesmo Já já eu tô voltando pra casa E bora que bora Mas fiquei bem feliz, galera Com o resultado da arma Vou colocar ela aqui dentro Aqui, ó Trouxe até a mochila pra ela Uma mochila mesmo da escola Peguei a mochila da escola Já tô vindo pra cá E vou colocar ela aqui dentro Já já tô zerpando Mas antes eu vou tomar um suquinho Vim aqui fechar o portão Já que meu vô e minha vó saíram Lá pra dentro Fechar o portão, né Encostamos aqui o portão Já já eu volto, galera Já já rapidinho eu volto com vocês Já indo embora pra casa Então bora que bora Fala, guys Beleza, então Preciso conversar com vocês Pois infelizmente acabou acontecendo Uma tragédia Assim, assim que a gente pode dizer Neste vídeo Por isso que ficou extremamente confuso Mas venham comigo Pra você acabar entendendo Bom, guys Vou explicar aqui pra vocês O que simplesmente aconteceu Gravei o vídeo Como vocês viram aí, né Pelo título E pela thumbnail do vídeo Gravei tudo o que tinha para gravar Mas o vídeo Simplesmente que vocês viram Não foi o que eu proporcionei pra vocês No título e na thumbnail Léo, o que aconteceu? Você enganou a gente? Não, galera Mil desculpas Mas eu tive que juntar Dois vídeos distintos Para conseguir formar um Porque senão Não ia sair vídeo pra vocês Eu venho aqui Pedir desculpas Pois O intuito principal desse vídeo Era gravar um vídeo Simplesmente Pegando a bike do meu pai Mas como assim, Léo? Mas por que você ia fazer isso? Lá na gringa, galera Tem muitos vídeos assim Começando a explodir Com muita, mas muita visualização Então simplesmente Eu vi esses vídeos E falei Vou fazer no meu Pra quando esses vídeos Virem aqui pro Brasil Eu simplesmente Já está à frente Do tempo Falando meio que assim Fiz a introdução Fiz tudo Gravei o vídeo Ficou extremamente top Fui passar pro editor Só que infelizmente Duas coisas acabaram Ocasionando, galera O vídeo não tem som E também Eu acabei perdendo O arquivo de uma vez Por todas Então o arquivo Foi corrompido E eu perdi O vídeo inteiro Então todo vídeo Que eu gravei Simplesmente Trollando meu pai Fingindo que eu ia pegar A bike dele Não acabou acontecendo Porque o arquivo Foi corrompido E o vídeo Além disso Estava lá Que o vídeo Estava sem áudio Não contia áudio Então de qualquer forma Simplesmente A gente ia ficar Sem o vídeo Então pra não Deixar vocês Sem vídeo aqui no canal Eu acabei juntando Dois vídeos distintos Que era O vídeo Que eu ia pegar A bike do meu pai Com outro vídeo Que eu ia buscar O meu fuzil Depois da nova personalização Que eu fiz nele Então o que que eu fiz Juntei o útil Ao agradável Juntei os dois E eu acabei Fazendo isso, galera Se eu acabei De certa forma Ocasionando Que você se confundisse Um pouco Me desculpe Se não foi meu intuito Mas tô vindo aqui Ao fim desse vídeo Acabar explicando Tudo pra vocês Tá bom? O vídeo foi esse Meu desculpe por tudo Eu tô vindo aqui Me explicar Porque eu me senti mal E de certa forma Eu não poderia Deixar vocês Sem explicação Pois vocês estão aqui Todo dia comigo E vocês merecem Uma explicação Caso alguma coisa Ocorra A este nível Ou coisa maior O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Inscreva no canal Garanta o seu like Me sigam no Instagram Arroba Mil desculpas Galera Vou ver O que que ocasionou isso Vou acabar vendo Para não acontecer de novo Mil desculpas Tô vindo aqui E finalizando com vocês Tamo junto Valeu E finalizando com vocês